Meu nome é Rafaela Lopes Macedo, sou aqui diretamente de Barra de São Francisco e tenho 19 anos. É um sonho participar de rodeio e aqui na nossa cidade está sendo uma experiência maravilhosa. Quero poder estar sendo rainha deste rodeio, para poder estar representando as nossas mulheres do água.